Olha quem chegou aqui, veio querendo de novo Tava jogando o prato, agora jogo pro povo Falei pra não me mandar, mensagem no celular Já cansei da sua cara, chega, sai pra lá Tá, tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender Eu só quero bagunçar, vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tô na bagaceira, todo dia sexta-feira Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Ai que eu tô, ai que eu tô, ai que eu tô bandida Tô que pago um comando, a mamãe já chega on Daca taka liberado, hipnando e domando de assalto A minhaんだ das bruxas vocês tão queimaram Hoje não fazem magia Methardam pro outro Te mandam no game que fazem o que querem Não acham da derrota que macho Tô querendo me avarar Tá querendo me imprimir Kons make, eu tô solteira Tô querendo me avarar Tô querendo me imprimir Só queroamos Kons make, eu tô solteira Tô querendo me avarar Tô querendo me imprimir Só querendo voltar Vem que eu tô solteira, tá querendo grana, tá querendo me prender, só que eles podem ser Vem que eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô, tô na bagaceira, todo dia é sexta-feira Vem que eu tô solteira, hoje eu tô que tô, tô na bagaceira, hoje eu tô solteira Vem que eu tô solteira, hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira Tá querendo me amarrar, tá querendo me prender, só que eles podem ser Vem que eu tô solteira, tá querendo me amarrar, tá querendo me prender, só que eles podem ser Tá querendo me amarra? Tá querendo me imprimir? Eu só quero dançar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarra? Tá querendo me imprimir? Eu só quero dançar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarra? Eu só quero dançar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarra? Eu só quero dançar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarra? Eu só quero dançar Vem que eu tô solteira